Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meninos aí na mesa. Boa tarde, pessoal de casa. Gente, aqui no Rio de Janeiro agora, dois locais aqui da cidade possivelmente vão ganhar o nome aí do Tarcísio Meira. Dois logradores públicos aqui do Rio de Janeiro, porque essa manhã um vereador já entrou com um projeto de lei na câmera em homenagem ao Tarcísio Meira, destacando aí no texto, Sônia, que esse projeto deve ser aprovado porque é inegável a contribuição que o Tarcísio Meira deu à cultura brasileira, para a arte, com trabalhos que estão aí na memória do brasileiro e que por isso merecem ser eternizados. E são dois projetos de lei, um para o Tarcísio Meira e um também para o Paulo José. Então isso agora vai à votação no plenário na câmera e certamente dois espaços públicos aqui no Rio vão ganhar o nome dos atores. A gente viu agora o depoimento do Caruso, né, Sônia, falando que o Tarcísio vive, vai viver para sempre no meio de muitos brasileiros. E hoje a gente também viu isso de uma forma muito bonita, Sônia, na internet, quando dezenas de Rodrigos revelaram que tiveram um nome batizado por causa do Capitão Rodrigo, que foi interpretado pelo Tarcísio Meira. Isso mesmo, na década de 80. E você vê que é uma memória tão forte, Sônia, eu destaquei três depoimentos desses Rodrigos que deram aqui na internet, que eu acho bacana pontuar. Um é do Rodrigo Brubo, que ele diz o seguinte, Um segundo Rodrigo contou, meu nome é Rodrigo por causa do Capitão Rodrigo Cambará, interpretado por Tarcísio Meira. Meu avô assistiu e alguns anos depois sugeriu o nome à minha mãe e aí ele foi batizado por Rodrigo. E um terceiro fala sobre a quantidade de Rodrigos que eram batizados ali na sua geração em face da minissérie. Ele diz, Isso o próprio diretor, né? O Jorge Portado destacou que o Capitão Rodrigo era o herói da infância dele, né? Quando ele sonhava ali com os outros heróis que lutavam por justiça, era o Capitão Rodrigo que vinha no imaginário infantil dele. E esse dado, Sônia, é tão curioso que a gente analisando os dados do IBGE, a minissérie do Capitão Rodrigo, ela passou na década de 80. Na década de 60, tinham 5.400 Rodrigos batizados. Na década de 70, 78 mil. Chega o Capitão Rodrigo com o Tarcísio Meira e 250 mil brasileiros são batizados com o nome de Rodrigo. Hoje, desses pouco mais de 600 mil e 500 brasileiros, 40%, um pouquinho mais de 40%, foi batizado por Rodrigo na época ali que a minissérie era passada. Então, isso me lembra que, para encerrar essa fala, Sônia, do que a Maria Rosa Murtinho diz. Ela deu um depoimento muito bonito sobre o Tarcísio Meira e ela termina dizendo que a vida é curta e por isso devemos construir memórias, né? E aí a gente vê agora quantos Rodrigos nasceram com base no personagem do Tarcísio Meira. A gente vê que construiu muita memória e, como o Caruso disse, vai ficar vivo aqui para muita gente. E esses milhões de Rodrigos aí, milhares de Rodrigos, a gente vê que é esse trabalho de memória aí que a Rosa Maria Murtinho citou em cima do Capitão Rodrigo, Tarcísio Meira. Muito bonito. É verdade, muito bonito mesmo. E olha que ele não foi o primeiro Capitão Rodrigo da história da TV brasileira, não é? Mas como ele marcou, porque antes dele veio Carlos Zara na extinta TV Excélsior, como certo Capitão Rodrigo e a Bibiana, inclusive, vivida pela maravilhosa Maria Estela, que já deixou saudade também. Foi um sucesso na época, pelo que a gente saiba, e aí deu origem ao remake na Globo, que a Globo sempre faz muito remake daquilo que é fazer a parte da história da TV Excélsior. E aí veio um Capitão Rodrigo, Tarcísio Meira, aí não tem para ninguém, né? Bom, obrigada, viu? Até amanhã, beijo, até.